Essa aqui eu vou dedicar para a Rádio A Lili, esse livro que já botei Essa vai especialmente para a Lili Essa música, vamos lá lá, vai especialmente para Lili Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Agora sim, foi tudo tão bonito, mas não foi pedido Parecido como boletas de um jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por alguém Vai, ela até dormiu, olha Você está formando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu Não vou lembrar, sempre volta e o seu jardim sou eu Você tenta provar que não sejam... Não vou lembrar, nem sejam o que mudou Não vou lembrar, nem sejam o que mudou Não vou lembrar, não vou lembrar Não vou lembrar, não vou lembrar Agora sim, foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido Uma borboleta de um jardim Agora você volta E balança o que sentia por outro alguém Dividindo entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Uma borboleta sempre volta E o seu lugar é bem somente Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar A gente se estranha e fica mal A gente se estranha e fica mal A gente se estranha e fica mal